Algo te falta aqui, Jacó? Imagina, imagina. Todos me tratam tão bem aqui. Então é melhor que saia logo pro pasto com Raquel. Minha filha vai te fazer bem. Realmente, quando eu tô com a Raquel, eu esqueço de absolutamente tudo. Então vamos? Vamos. Lia pode estar perdendo Jacó para Raquel. Gênesis